Mais uma vez escureceu E o sol se pôs no coração Eu já não pude suportar Senti saudades do meu lar Orei, ó Deus, em aflição A ele abri meu coração Foi quando alguém tocou em mim E ouvi Jesus dizer assim É só um pouco mais Um pouquinho mais Logo irei em te buscar Amor real A um rio de paz Ao céu que Deus chamou de lar Mais uma vez amanheceu O sol da fé Em mim nasceu E quando eu penso E quando eu penso Vem desistir Vem desistir A um rio de paz Ao céu que Deus chamou de lar É só um pouco mais É só um pouco mais Um pouquinho mais Há um céu que Deus chamou de lar A um rio de paz A um rio de paz A um rio de paz